São dados oficiais. Quase todo o comércio exterior do Brasil passa pelos portos. Eles são estratégicos para o país e devem, segundo o ministro, permanecer públicos. Portos no mundo todo, estrategicamente, não são privados, são públicos. Há uma pequena exceção em poucos lugares na Nova Zelândia, uma pequena exceção na Austrália e uma pequena exceção num dos portos da Inglaterra. Os portos devem ser mantidos públicos e concessionados, ou seja, a operação é feita por privados, mas a autoridade fica respeitada, a autoridade pública. Segundo o Márcio França, melhoria e ampliação de portos devem evitar obras de dragagem. Na nossa visão, nós vamos estimular que os portos tenham esses portos exteriorizados, offshore, para buscar calado mais profundo com menos dragagem. No futuro que se aproxima, há um filão a ser explorado pelos portos no Brasil. O mundo todo está atento para fazer o hidrogênio verde aqui no Brasil e ter portos que possam embarcar esse hidrogênio verde em navios e os navios vão levar esse hidrogênio para outros países. Portanto, eles vão usar mais ou menos o nosso vento e o nosso calor para produzir energia, para levar para outros países e substituir a energia fóssil. A previsão de investimentos privados em portos no Brasil é de R$ 75 bilhões até 2026. Mas o Ministério também quer investir em hidrovias, aumentar e melhorar o transporte pelos rios de carga e de passageiros. O modal é muito mais barato que trens e caminhões e sem impacto ambiental. O governo pretende investir nesse setor quatro vezes mais que a média dos últimos três anos. Quanto aos aeroportos, Márcio França falou na melhoria da infraestrutura, em parcerias público-privadas e na regionalização. O ministro reconheceu o elitismo no setor aéreo. Só 10% dos CPFs é que voam. 90% dos CPFs não voam. E o nosso desafio é fazer com que esses outros 90% tenham chance de voar. O governo quer baratear passagens, melhorar o acesso de pessoas de baixa renda a viagens aéreas com a vinda de empresas estrangeiras e o programa Voa Brasil, em que o setor será estimulado a usar a capacidade ociosa das aeronaves em baixa temporada. Um casal poder viajar, vai poder voar ele, a esposa e de volta para qualquer lugar. Essa passagem vai ficar a R$ 800, dos R$ 800, dá 12 prestações de R$ 72. Vai ser o voo que eu quiser? Não. Vai ser o voo que tiver disponível nos horários intermediários e no período, evidentemente, que é de baixa temporada.